Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Rieti aqui do canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show. Achei essa parte do vídeo aqui bem interessante. Se você não viu o programa completo e quer ver apenas esse post que eu separei aqui, assista o vídeo até o final, quer ver a tela cheia? Simples, né? Simples, simples, simples. Vamos ver o que o Paulo tem a falar aí sobre a briga que o Poderoso Chefão está tendo com os stakes. Cara, comprou briga com os stakes. Tem que ter peito, tem que ter muito peito. Até o verde cedeu a um pedido dos stakes. Até o verde, já o Poderoso Chefão, vou bater de frente, porque eu posso, eu sou, eu consigo, né? Vocês vejam como é que o New York Times está se referindo ao Alexandre. Vocês entendem como a briga que ele comprou com o Elon Musk foi uma das mais estúpidas que ele poderia ter comprado e um dos maiores presentes que nós tivemos? Agora os americanos estão chamando o Alexandre de nêmesis do homem mais inovador do mundo. É uma fase horrorosa para o Alexandre. E é interessante isso porque no jornalismo internacional as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o Alexandre, quem é o Alexandre. Elas pensam muito no Lula, na política internacional. Porque é estranho para eles que o ministro da Suprema Corte mande no país. É difícil explicar para o público geral que sabe pouca diferença entre o Brasil e a Bolívia quem é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Mas o New York Times achou o caminho e esse caminho veio graças ao Elon Musk. Quem tornou o Alexandre mais famoso foi o Elon Musk. E agora, o que é o Alexandre? Ele é o nêmesis do Elon Musk. E no final, ele é só isso mesmo. Você vê a matéria, o New York Times usou uma foto bonita do STF, né? Consigo ver aqui que está pequeno para mim, mas acho que sim. No fim das contas, o Alexandre é só isso, é o nêmesis do Elon Musk. E o Elon Musk vai entrar para a história. O cara que fez foguete da ré, que fez os cegos verem, que fez a internet chegar a qualquer lugar do mundo, que fez o carro elétrico funcionar, que fez o carro dirigir sozinho, que devolveu a liberdade de expressão em um momento difícil do acidente. E o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um nêmesis temporário. É um nome insignificante, uma nota de rodapé de uma república de banana. Ele se acha um deus, mas não é nada. É um nêmesis, cujo nome será esquecido. Então, a reportagem fala do nêmesis do Elon Musk. E o subtítulo diz assim, a Suprema Corte do Brasil expandiu seus poderes para proteger a democracia, mas alguns estão se perguntando se a corte agora representa uma ameaça. O que é um pouco sutil, né? Alguns estão se perguntando se a corte representa uma ameaça. Eu acho que a gente passou muito desse ponto. Boa parte, a imensa maioria dos brasileiros estão, segundo as pesquisas, afirmando que a corte é uma ameaça. Os alguns a que o New York Times se refere são alguns do Beautiful People, são alguns do Establishment, e que dizem que agora a Suprema Corte representa uma ameaça. Que é uma forma de dizer aqueles louquinhos de extrema direita pior que tinham razão, rapaz. A matéria traz afirmações graves sobre o Supremo. Abre aspas. Pode deixar a matéria aqui na tela, Bruno. Pouco depois que o presidente Bolsonaro se tornou presidente em 2019, a Suprema Corte começou a sua campanha com um movimento altamente incomum. garantiu a si a autoridade para abrir investigações criminais sobre ataques contra a corte. Ela chamou isso de inquérito das fake news. Altamente incomum é o embelezamento que o New York Times diz que dá para terrivelmente ilegal. Continua a matéria. Isso levou a uma série de investigações lideradas por um único ministro, Alexandre de Moraes. As investigações miravam operadores de extrema direita, seja lá o que o New York Times considera extrema direita, que pediam um golpe militar, não é verdade, após o senhor Bolsonaro perder a presidência em 2022, ajudando a salvaguardar a transferência de poder. O ministro Moraes também assumiu novos poderes para ordenar buscas e apreensões contra pessoas que simplesmente criticaram a corte online. Isso é o New York Times, não é o Paulo Figueiredo. Forçar veículos de mídia a apagar artigos e ordenar agentes da Receita Federal que parassem de investigar outro ministro e sua esposa. A corte também indicou como uma espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas redes sociais e bloqueou o X de Elon Musk depois de eles não obedecerem as suas ordens. A maioria dos dez ministros restantes formalmente apoiaram as suas decisões. Agora, dois anos após o tumulto da última eleição e cinco anos desde que a corte garantiu a si mesmo novos poderes, ela se provou relutante em abrir mão deles. Ora, quem poderia imaginar por onde andava Jack Micas, o representante do New York Times em todo esse momento, estava como uma bela adormecida? Ele continua. Em entrevistas, quatro funcionários sênios da Advocacia-Geral da União descreveram as ações da corte como um amplo ajuntamento de poderes. Disseram que não há fiscalização do Supremo Tribunal Federal e reclamaram que as suas investigações se arrastam por anos sem uma resolução. A corda está esticando. A matéria fala também sobre o início da ditadura com a instauração do inquérito da fake news. Abre ajo. No início de 2019, notícias sugeriam que uma investigação de corrupção à Operação Lava Jato estava começando a investigar alguns ministros, incluindo o presidente da corte, à época, ministro Toffoli. Aquele que... Deixa eu ver lá. Ele atacou relatórios que afirmavam que a corte estava tentando atrapalhar a investigação. Atacar qualquer um de nós é atacar a todos, disse ele aos seus colegas ministros em uma sessão em 2019. Abre aspas. Calúnia, difamação e insultos não serão permitidos. No dia seguinte, o ministro Tias Toffoli divulgou o inquérito às fake news. Ele usou um termo inglês já popularizado por Donald Trump, diz o Times. Em sua decisão de uma página, ele disse que a corte investigaria abre aspas notícias e falsas denúncias de crimes, relatórios caluniosos, ameaças e outras infrações que afetavam a honra e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e suas famílias. Inacreditável a quantidade de gente na imprensa que permitiu isso. De repente, a Suprema Corte poderia investigar qualquer crítica em qualquer lugar. A matéria denuncia também a maneira como o Alexandre e os capachos deles atuam. Eu estou tudo escutando para vocês é a matéria do New York Times, não é a Revista Oeste, não é Paulo Figueiredo Show. Diz assim, parece também que ele foi atrás de uma emissora que cobriu alegações de fraude eleitoral. Em meio aos protestos sobre as eleições, um dos ajudantes e Moraes ordenou outro funcionário da corte achar justificativos para tomar ações contra o Oeste, um veículo de mídia conservador e, abre aspas, todas aquelas revistas que apoiaram o golpe. De acordo com as mensagens de texto vazadas e publicadas pela Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. Está falando da reportagem do Glenn Greenwald. O funcionário continua a reportagem. O funcionário da corte respondeu que só conseguiu achar, abre aspas, publicações jornalísticas no site do Oeste que, abre aspas, não estavam dizendo nada, segundo mostraram as mensagens. O ajudante do ministro Moraes respondeu use a sua criatividade, kkk, ao que um funcionário respondeu que, abre aspas, daria um jeito. Eles também fizeram um questionamento importante. O que acontece se o Supremo errar? Mas o que acontece se a corte errar? Alguém deve ter o direito de cometer o último erro, disse Barroso. Eu não acho que terramos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Essa matéria do Times mais parece descrever o império galáctico do imperador Palpatine do que um tribunal. Essa frase do Barroso deve causar arrepio a qualquer pessoa séria. Alguém deve ter o direito de cometer o último erro. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Ou seja, o Barroso tomou para si e para o Supremo a palavra final sobre todos os assuntos do Brasil, não importam quais sejam, e o povo que se dane. Esse sentimento de que o Supremo é a última palavra em tudo se tornou absolutamente enraizado na cabeça desses caras, desses ministros, desses caras que se consideram semideuses, intocáveis, no Olimpo. A prova disso são as declarações recentes do Gilmar Mendes. de que o Supremo poderia até mesmo analisar a validade do impeachment de ministro à própria Corte. Ou seja, quem decide sobre o impeachment de ministro do Supremo é o próprio Supremo. Esses caras se tornaram ditadores. E eles não têm medo de admitir. E a coisa está tão bizarra que agora até mesmo a meca da esquerda, o veículo mais de esquerda que a gente pode imaginar, que todos eles usam como padrão ouro, o The New York Times decidiu escrever uma matéria gigante sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gente, para quem não lembra o New York Times foi um jornal que inaugurou a censura global, inaugurou com as matérias da Cambridge Analytica. O New York Times é um jornal, é o jornal do establishment de esquerda e que até agora ficou calado sobre o Alexandre até agora. a última matéria deles relevante sobre o Brasil tinha sido sobre o Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que ninguém tira da minha cabeça que não foi serviço dado da CIA. O correspondente, aliás, do New York Times que escreveu a matéria sobre o Bolsonaro na Embaixada é o mesmo que escreveu agora essa matéria contra o Supremo. Esse é o sujeito que tem vídeo cantando e dançando parabéns com a ministra da Cultura do Lula. para esse cara o Jack Nickers fazer uma matéria dessa que eu considerei óbvio eu tenho divergências mas considerei correta, justa do ponto de vista jornalístico para alguma coisa tem que ter mudado e aí você começa a juntar os pontos. Ora, o jornal padrão do establishment está atacando o Moraes. Ora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou o Moraes. A Embaixada americana criticou o Moraes. O Congresso americano passou a lei da cassação de vício na CCJ com o voto dos democratas. Seria muito você imaginar que os agentes que deram suporte e levaram o Alexandre a ter esse grau de poder e eu já expliquei detalhadamente como isso aconteceu no Paulo Figueiredo do show será que esses agentes não estão recuando? E eu reitero que eu vou dizer aqui eu já disse isso muita gente me pergunta eu não sei se pela Folha de São Paulo ou não mas eu aposto e isso estou colocando a minha reputação em jogo mas por confiança eu aposto que o Glenn Greenwald vai lançar mais de uma continuação da série da Vazatoga com os 6 giga lá do pendrive do é pendrive eu estou apostando isso aqui ao vivo e eu erro pouco então vocês não se enganem essa história de que o Supremo tem credibilidade isso é coisa do Brasil claro que tem os idiotas que batem palma mas na verdade a gente sabe que nem no Brasil eles têm credibilidade apesar da mídia da Globo hoje em dia basicamente da Globo fazer parecer que sim o que a gente está vendo é a erosão da imagem do suporte do Supremo Tribunal Federal inclusive no exterior a prova cabal disso está para que todo mundo possa ver vejam essa reportagem do site do Paulo Figueiredo Show Interpol se recusa a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista da difusão vermelha mesmo diante de um pedido formal do poder judiciário a Interpol tomou a decisão de não incluir os envolvidos no 8 de janeiro na famosa lista da difusão vermelha já tem um entendimento na Interpol que o Supremo está indo atrás de pessoas por razões políticas e os próprios processos que envolvem o pessoal do 8 de janeiro são alvos de fortes questionamentos internos por parte da Interpol e não é a primeira vez não é a primeira vez mas como é que isso aconteceu? eu tenho uma suspeita em inglês a gente chama de educated guess um palpite bem fundamentado e ele parte de uma curiosidade que eu expliquei no X sigam a minha nova conta P Figueiredo BR4 eu disse o seguinte que no congresso dos Estados Unidos o subcomitê que supervisiona a Interpol é o do Global Human Rights and International Organizations esse comitê por sua vez que foi o mesmo no qual eu testemunhei em maio desse ano é presidido por quem? pelo deputado Chris Smith e composto dentre outros representantes pela deputada Maria Salazar então quando vocês pensarem assim quando vier o pessoal do ah não vai dar nada isso aí que você está fazendo aí fora é só palhaçada isso só eu falo assim não se preocupa as pessoas que mais precisam sentem o efeito do trabalho você aí no seu sofá reclamando no Twitter talvez não mas as pessoas que mais precisam sim hoje é impossível o pedido de asilo de alguém que estava no 8 de janeiro ser negado nos Estados Unidos por quê? você acha que você chega como é que você chega no processo de asilo? bom pessoal é isso aí um passo passo de cada vez cada dia um degrau é o que vem acontecendo há alguns anos já até chegarmos no local desejado é uma longa caminhada é o que o povo brasileiro está fazendo hoje essa luta sei que a maioria das pessoas já desanimaram né audiência de vários programas dos vídeos caíram porque as pessoas não estão vendo as coisas acontecerem como elas desejam como nós desejamos né não é nem como todas as pessoas é como nós mesmos desejamos cada momento aparece uma coisa uma bala de prata agora vai agora vai saiu a como é que fala as conversas né o talha ferro não sei o que aí todo mundo se encheu de esperança achou que agora ia acontecer de repente não deu em nada na verdade deu em alguma coisa mas parece que não deu em nada né parece mas eu acredito que junta tudo junta todas essas coisas aí até chegarmos aonde chegamos agora mais pra frente vai ter mais coisas porque o tirano ele tem que tá sempre dobrando a aposta até a banca dele quebrar e ela vai quebrar todo mundo que opera em martingueio dobrando sempre a banca algum momento em algum momento você vai lá arranca da casa arranca arranca em algum momento a casa vai te tirar tudo porque você não tá tendo gestão daquilo que você tá fazendo né e aí a hora chega em que a banca vai pro ralo e eu acredito que tá chegando essa hora esse momento de algumas pessoas aqui no Brasil vai começar por sanções a pessoa né o poderoso chefão vai ter visto caçado aí eu quero ver o que que a Globo vai falar vamos ver o que que eles vão falar ah até eles vão inventar lá não sei o que direitista né isso aí extrema direita eles vão inventar mais ou menos essa historinha aí até que vai chegar o momento em que eles mesmos vão começar a bater no carro eles mesmos porque a fonte vai secar né esse tipo de fonte é uma fonte artificial ela não é uma fonte natural ela foi criada artificialmente ela não jorra esses papéis para sempre na hora que essa fonte secar opa opa peraí acabou aqui parou de entrar agora é hora de dizer a verdade tomara que ainda haja tempo para que eles comecem a dizer a verdade né a gente torce e luta para que isso aconteça mas é isso vamos ler algumas coisinhas aqui para a gente estar encerrando né suspeito de ter ameaçado Bolsonaro na Paraíba é preso mas acaba solto pouco tempo depois correto segundo o que a gente vê né não é correto bem correto né tinha que esperar ele pelo menos sair da da cidade provavelmente foi o que aconteceu esperou ele sair da cidade para soltar o homeliante é o que acontece agora se essa pessoa tivesse falado isso contra o poderoso chefão ela ia pegar 17 anos incorreto estaria errado porque o que a gente vê acontecer há muito tempo é isso não que é o que eu acho certo o que eu acho correto né foi lá ameaçou uma pessoa pelas redes sociais e pegou um dia de prisão não também o nome dela já vai ficar sujo ali né tem que pegar aí pelo menos alguns meses alguns meses uns dois três meses para que a pessoa reflita sobre aquilo ali não saia falando essas abobrinhas aí na internet muitas vezes esses caras estão ameaçando o jogador gente quem sofre esse tipo de ameaça deve saber o quanto é horrível né você sofrer isso e sentir medo até de sair na rua é mas esse negócio de um dia aí também eu sou contra mas é o que acontece né então se é o que acontece aqui no Brasil essas pessoas do 8 de janeiro que não foram as pessoas que quebraram se eles tem o ZID lá do Black Blocks lá com a máscara desceram de rapel fugiram após ter feito tudo deixaram os bestas lá para pagar o pato né e isso foi o que aconteceu e quem cometeu seus crimes pague o crime né ninguém está falando aqui para que essas pessoas sejam inocentadas as que cometeram seus crimes mas pai como é que a gente vê pessoas vândalas que comete crime de vandalismo pagando sacolão serviço comunitário e etc não com 17 anos nunca vi com 17 anos aí eles inventam lá uma palavra golpe se tivesse havido golpe provavelmente os presos seriam eles e não essas pessoas né às vezes eles querem se vingar mas querem vingar em cima de pessoas que não tem nada a ver com o negócio tchau tchau tchau